É o, é o, é o, é o DJ Vinícius Oliveira, vida Não grita, tá, 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 tá Esse é o Juninho do Sul, novinha tu pode crer Como é que começa essa brincadeira, você tem que ir pra ter parada mundo no Joelinho, agora, se a tua campana dá vá mundo no Joelinho, caralho, se a tua campana dá vá Seu pique estuou ali, bota a mão no joelinho Vai nagashi senta Sentai, sentai, sentai Sentai, sentai, eu vai nagashi Sentai, sentai, eu vai nagashi Vai na gasei, senta Senta, senta Não vai nada chegando Senta, senta Não vai nada chegando Senta, senta Não vai nada chegando Pra começar essa brincadeira Você tem que irá preparada Mão no joelhinho Senta com a boneca Mão no joelhinho, caralho Senta com a boneca Mota a mão no joelhinho Vai na gasei, senta Senta, senta Senta, senta Vai na gasei, senta Senta, senta Não vai nada chegando Senta, senta Não vai nada chegando Senta, senta Não vai nada chegando Vai na gasei, senta Senta, senta Vai na gasei, senta Vai na gasei, senta Senta, senta Não vai nada chegando Senta, senta Não vai nada chegando Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta